Música Encontre seu propósito espiritual agora com o curso Caminho do Iluminado Descubra seu verdadeiro eu e aprenda técnicas poderosas junto com uma comunidade apoiadora Inscreva-se agora Aconteceu inesperadamente Naqueles mais de 600 anos Desde a lendária fundação do Império Romano O templo da deusa Vitória tiveram as suas portas fechadas apenas uma vez Isto porque essa ocorrência significava que o Império encontrava-se em paz As guerras que alargaram os horizontes de Roma Desde o mar terreno Por todo o Mediterrâneo Pelo Egeu E pelas costas de muitos países Agora Quase que inesperadamente Apresentava-se em paz E por isso mesmo O templo da deusa Vitória Pela segunda vez E um desastre Assomou a cabeça do Império Aquele Caio Júlio César Otaviano Que se tornaria célebre E que daria ao século em que nasceu o seu nome Isto porque O Otavio Júlio César Otaviano O Otaviano Era um homem de compreensão frágil Sujeito aos denominados golpes de ar Que o levavam a resfriados continuados Face a enfermidades adquiridas nas lutas da Bitínia Seu corpo estava sempre devorado por dermatosas E por isso mesmo Ele o resguardava em tecidos muito delicados Para impedir A purulação do tecido Dominado pelas bactérias Mas este homem frágil Apresentaria uma força inesperável A do caráter Porque conseguira trazer as rédeas do Império Romano Às suas mãos vigorosas E porque naquele período A sociedade terrestre Ao invés de receber no seu seio Almas atormentadas Como Alexandre Magno da Macedônia Aníbalo Cartaginês Cipião o Africano Ou mesmo César O conquistador da África Agora Recebia no seu seio Homens notáveis Dedicados às artes À literatura A poesia Dentro dos quais Nós poderíamos recordar De Salustio Tito Lívio Mecenas E outros Que cantavam aos deuses A glória do Império Muitas vezes Nas solenidades Na Via Apia Ou no Foro de Roma O jovem e nobre Imperador Como via-se até as lágrimas Como via-se até as lágrimas Ao escutar os versos Notáveis Que exaltavam Roma Mais ou menos Mais ou menos Que a felicidade de um povo Que a felicidade de um povo Independe dos decretos Que se quisaram A respeito da ordem E das leis de justiça O exemplo da dignidade de um povo Deve originar-se Nas altas cortes Especialmente naquela época No Senado Na cabeça das legiões Entre os governantes Para que o seu estoicismo E a sua nobreza Servissem de diretriz Para a massa popular Para o patriciado A nobreza E também para a ralé Ele havia dado Exemplo dessa nobreza Porque ao tomar conhecimento Que a sua filha Entregava-se Às alucinações Do sexo Em plena casa imperial A sua mão nobre Não tremeu Ao mandá-la para o exílio Na ilha da Pandatária Na Grécia E quando mais tarde Sua neta Deixara-se sucumbir Pela vulgaridade O imperador encandecido Apesar de ter lágrimas Nos olhos Também decretou O seu exílio Para que o povo Soubesse Que no seu governo A dignidade Tinha prevalência Numa das oportunidades Ele veio a saber Que a imperatriz Dedicava-se A experiências De venenos Fazendo que escravos Fossem submetidos As experiências Macabras Para poder utilizar Desses tóxicos Que não deixassem Marcas Dos seus inimigos Políticos E o imperador Mais uma vez Em holocausto De silêncio Manteve-a No tálamo Conjugal Porém Com a separação De corpos Porque não era Era digna De administrar O império Que ele governava Pergunto Os historiadores O que teria Acontecido Com esse povo Belicoso Que saíra Dos pântanos Do Lácio E conquistara Praticamente O mundo Conhecido Somente Mais tarde É que se irá Descobrir Que naquela época Espíritos De rara Beleza Abandonavam A corte Celestial Para vestirem-se Da indumentária Terrestre Preparando A túnica Nupcial Para o noivado Com aquele Que viria Depois Trazer a paz E a justiça E realizar A grande Nupcia Com a criatura Humana Israel Fazia Quatrocentos Anos Que amargava O silêncio Da boca Celeste Como se a divindade Tivesse lábios Ou emitisse sons Que silenciaram Sua mensagem Aquele povo Cuja diretriz Sempre fora Exarada Pela boca Profética Nesses quatro Séculos Últimos Experimentava O opróbrio A humilhação A dominação Da águia romana Que mandara Colocar na porta Do santuário máximo O templo De Jerusalém A efígia Da dominadora Das terras Conhecidas Inesperadamente Um dia Às margens Do rio Jordão Numa valda Nominada Beth Abara A casa Da passagem Uma voz Tonitoruante Começou a gritar Eu venho Preparar-lhe Os caminhos Eu sou aquele Que abre as veredas Eu não sou digno Sequer De acariciar-lhe As sandálias Dos pés Sangrentos É necessário Acima de tudo Que eu diminua Para que ele cresça Tratava-se De Iocanã A voz Que trombeteava Nas margens Do rio Depois Da sua longa Peregrinação No deserto Alimentando-se De frutos Silvestres E de gafanhotos Estando Seminu Com a pele Deu animal selvagem Cobrindo-lhe As partes Pudentes E atadas Ao corpo Por uma corda Infecta A cabeça Grandiosa Os olhos Abertos Como duas estrelas A expressão Leonina João Aquele Que lavava As impurezas De fora Para aguardar A chegada Do Messias Anunciava Que o esperado Estava Estava na terra E que era Necessário Que as criaturas Humanas Abstivessem Seduzeros Modificassem A estrutura Do caráter E desse lugar A novos seres Que dormiam Dentro deles Eu Eu Vos batizo Com água Disse a ele As margens Do sagrado Jordão Mas aquele Que virá Após mim Batizar-vos-á Com as chamas Do Espírito Santo Lapidendo-vos E ao mesmo tempo Queimando as impurezas Para que vos Possais Tornar Ovelhas Doces Do imenso Rebanho Da paz E foi assim Que Israel Agora dividida Em tetrarquias Escutou Diante Das margens Plácidas Daquele mar Que é um lago O lago De Genezaré Também conhecido Como o mar Da Galileia O Tiberias Diz Em um dia Formoso Denizã Abriu maio A Israel Em plena Primavera Uma doce Voz Que cantava Uma sinfonia Que permaneceria Intérmina Através Dos evos Conclamando As criaturas As bem-aventuranças Foi ali As margens Daquele mar Piscoso Que se encontrava Na parte Baixa Da terra Duzentos Métros Abaixo Do nível Do mar Mediterrâneo Que a sua Voz Como sendo Uma canção Cantada A distância Chegou Aos ouvidos Quase surdos Da sociedade Decadente Que ali Então Vivia A Galileia Era então Considerada Uma região De opróbrio Que pode vir De bom Da Galileia Interrogavam Com certo Cinismo Aqueles que Habitavam A gloriosa A gloriosa Judeia Na parte Mais alta De Israel A Galileia Era a região Dos pescadores Dos agricultores Das pessoas Simples Que amavam Que amavam A natureza E por Essa razão Messias Preferiu A alma Dúctil Do povo Para poder Incrementar Em cada Corazão Desejo De ser Medior E esculpir Na alma As boas Novas De alegria Perguntava-se Por que Poderia Vir da Galileia Aquele Que era O profeta Se Israel Estava Saturada De falsos Profetas Que poderia Ele trazer De novo Quando Então O sermão Da montanha Mudou As estruturas Do pensamento Terrestre Dando lugar A uma nova Ordem Sociopsicológica Porque Até Aquele Dia Inolvidável Diz um dos discípulos Que Subindo a montanha Ele parou E falou A multidão Outro No entanto Diz que Descendo a montanha Ele parou E falou A multidão Que importa Se ele descia Ou se ele subia Importa Que parando Em determinado lugar Ele abriu A sua boca E cantou A sinfonia De bênção Até então Acreditava-se Que herói Era aquele Que vai Para o campo De batalha E se destaca No solo Juncado De cadáveres Que vencedor É aquele Que esmaga Os que se lhe opõem A partir Daquele momento Houve Uma alteração Radical Nesse sentido Sociológico Porque herói Deixou de ser Aquele Que se põe Acima dos Miseráveis Que tombaram Para caracterizar Aquele Que tem A coragem De enfrentar No campo De batalha Interna Os vícios As paixões As selvajadas E superá-las Com sorriso De alegria Sem as marcas Do pessimismo Nem da angústia Vencedor Deixou de ser Aquele Que esmaga Os outros Para ser Aquele Que se vence A si mesmo Porque vencer Os outros É muito fácil Pode-se vencer Outrem Através Da calúnia Ou de uma bala Com o punhal Ou com a maledicência Através Da traição Ou da infamia Mas para vencer Se a si mesmo É necessário Possuir o estoicismo De auto-penetrar-se E arrancar Do coração As sementes Sublimes De luz Para poder Aquecer-se Ao sol Da verdade De tanto Para fora Então Havia chegado Jesus Aquele doce Suave Profeta Poeta Quentor Das magens Plácidas Do Tiberias Diz Sensibilizava As almas Que se lhe acercavam A severo Espírito Joana de Angelis Que ninguém Ficaria O mesmo Depois De manter Um contato Com ele Por mais breve Fosse Esse contato Aquele Que se lhe acercasse Saia totalmente Modificado Iluminado Pela sua presença Magnética E transformado No cerne Do ser Que é Cada um De nós Então era natural Que a notícia Acorresse De boca Ouvido Ouvido A boca E que as multidões Esfamadas De paz E de pão Conselho De justiça E da linfa Do amor Acorressem Pressurosas As regiões Por onde Ele deambulava Era singular Esse homem De Nazaré Que no entanto Havia nascido Na província De Belém Nas cercanias De Jerusalém A terra De Judá Segundo os melhores Biógrafos Ele deveria Ter um corpo Esguio Variando De um metro Setenta e cinco Para um metro Setenta e oito A cabeleira Era abundante A nazarina Equivale dizer Que partida Ao meio Caia-lhe Em madeixas Sobre os ombros Magros A barba Jamais rasurada Antes Também descia-lhe Pelo tórax Magro Naquele rosto Angulhoso A testa Larga E os olhos Duas estrelas No céu Da face Brilhantes E penetrantes Estavam Amparados Pelos igomas Salientes As narinas Arfantes E a expressão De ternura E de misericórdia Era sempre assim Que ele atendia Aos necessitados Que o buscavam A indumentária Era tecida Sem costuras Na roca Da sua Própria Mãe Invariavelmente No tom Dos tecidos Cinzentos Invariavelmente Seguindo a tradição Com o manto Com o manto azul Láceo Colocado Da direita Para a esquerda Mas este Homem Cuja presença Irradiava Tranquilidade E harmonia Por onde passava Deixava Deixava O rastro Luminoso Da sua Misericórdia As multidões Buscavam No Na expectativa De terem Solucionados Os seus problemas Como hoje Os mesmos Problemas Das afecções Das infecções Das paralisia Das alucinações Das degradações Da alma Que se apresentam Como feridas Que exteriorizam A putrefação Da inferioridade Humana E ele Misericordioso Distendia A generosa Mão E fazia Que os tecidos Recuperassem-se Produzindo A aceleração Atômica Das partículas Que os constituíam Produzindo-lhes A imediata Renovação A voz Era meiga E penetrante Mesmo Quando se fazia Necessária A energia E o reproche Porque ele Se representava A perfeita Harmonia Entre os Arquétipos A que se referirá Mais tarde Carl Gustavo Young A ânima E o ânimos Em determinado Momento Diante da mulher Surpreendida Em adultério Que ele foi Levada Para que ele Se contradicesse Seus olhos Penetrantes Evadiram Aquelas Almas Espúrias Dos jogadores Enquanto Lhe atirando A mulher A mulher A mulher A mulher Necessariamente Deve ser Punida Lapidada Para que se Cumpra A justiça Nada Obstante Tu asseveras Que o perdão Deve ser A tônica Da nossa Vida Afinal Que faremos Que faremos Com ela A mulher Chorava Havia sido Surpreendida E adultério Sim Mas seria De perguntar Se onde Estaria O adultério Porque Atrás De toda Mulher Que tomba Tem um Covarde Escondido Ela Deveria Pagar O preço Do seu Delíquio E ele Que a seduzira O mestre Olhou Para que Ele Semblante Expose Animes E uma Tradição A severa Que ele Respondeu Com a sabedoria Que ele Era peculiar Que se Cumpra A lei Porém Que ele Atire As pedras Lapidadoras Aqueles Que dentre Vós Estejam Isentos De pecados E se Teria Abaixado E começado A escrevinhar No pó Que se Adensava Sobre as Pedras Da praça E como Era natural A curiosidade Dos circunstantes Olhava E ele Então escrevia Ladrão E aquele Que olhava Saia Porque realmente Era um Larápio Hipócrita Venal E cada um Que dirigia Os olhos Curiosamente Para O que ele Escrevia Recebia Resposta Que Os impedia De atirar Pedras Porque eram Todos Igualmente Pecadores E em breve A praça Ficou Deserta Ele Ele E a mulher Surpreendida No delíquio Então Entre o silêncio Que se lhes Fizera Natural Ele Interrogou A mulher Que chorava Arrependida Magoada Pela traição Mulher Onde estão Aqueles Que te Acusaram Ela Ela Só se Deu Conta Agora Quando Ergueu A cabeça E olhou Em volta E Eteu Respondeu Entusiasmada Foram-se Rabi Foram-se Ninguém Te condenou Não Senhor Pois Também Eu Não Te condeno Agora Vai E não Tornes A pecar Aqueles Que são Adversários Da lógica E do montão Do evangelho Dizem Que ele Anuiu Através Dessa atitude Com adultério Porque Essas pessoas Não sabem Ler São apenas Alfabetizadas E não penetram No sentido Das palavras Quando ele Disse Que não A condenava Tampouco A absorveu Porque o problema Era dela Não era dele Não seria Absolvê-la Ou condená-la Que iria Modificar A estrutura Do seu Equívoco Ele Dava-lhe Uma nova Chance Agora Não lhe Seria mais Lícito Equivocasse Porque Estava Ela Iluminada Pelo Contacto Com a Verdade E a mulher Se foi E narra O espírito Amélia Rodrigues Que Naquela Mesma Noite Ele Se encontrava Em Betania Na casa Dos seus Amigos Lázaro Marta E Maria Que visitava Periodicamente A sete Quilômetros Aproximadamente De Jerusalém Quando A mulher Surpreendida Na sua Alucinação Foi procurá-lo No silêncio De uma noite Adornada Por selene E banhada Pelo Seu Manto De prata Que parecia Dar à terra Uma tonalidade Especial As Ências Da natureza Respirava Onomatopeias Especiais E a sombra De uma Pérgula Com A roseira Despedaçada Em pétalas Rubras De sangue Ele recebeu A mulher Equivocada Que ainda Emocionada Acercou Selene E tomada Das emoções Daquele momento Disse Senhor Eu desejaria Pedir-te Que me ensinasses Alguma coisa Da tua palavra Eu sei Que errei E não me venho Justificar Desejo Dizer-te No entanto Que o meu marido Que visita No panares E não sai Das tascas Onde se entrega A embriaguez Dos sentidos E a devassidão Fazia muito tempo Que esse não Desincumbia Dos deveres Do tálamo Conjugal Foi ele Quem levou O lobo Para dentro De casa O seu amigo Na solideia Em que eu me Debatia Na angústia Do desprezo Deixei-me Encantar Pelas palavras Floridas Desse terrível Adversário Da minha paz Que me ludibriou Mas não era ele A quem eu amei Senhor Toda vez Quando ele me dizia Suas palavras Quentes Cheias de promessas Ouvindo Da minha alma Eu delirava Porque recordava As palavras Que meu amigo Disseram Na juventude Eu transferia Eu transferia Deste homem Para aquele Que me dava Desprezo As minhas emoções Em verdade Eu não o traí Quando me entreguei A esse devorador Da minha vida Era Em meu marido Que eu pensava Fazia tanto tempo De abandono Que farei Da minha vida Ama Se tu lograres Amar A tua vida Será um festival De benção Mas como Amar Se agora Estou colocada Na rua Da amargura E atirada Aos porões Do desprezo Ama O amor É um tônico Que somente Pode sorver Aqueles que se encontram No ouvido No abandono E que são carentes O amor É maior Para aquele Que mais ama Exceto Amares Mais aqueles Que agora Te perseguem Tu estarás Enriquecida Pelo amor Então ama Deus Examine As circunstâncias Do teu Equívoco Examina As infinitas Possibilidades Que se abrem Na direção Do teu futuro E avança Cantando o hino De alegria Da era nova O evangelho Não veio Para aqueles Que são felizes E é por isso Que os fariseus Dizem Que eu sou Um comilão E um beberrão Porque eu confraternizo Com os miseráveis É para eles Que eu venho Os am Haaret Essa galé Da sociedade A quem ninguém Dá a menor importância Porque eu sou O pão da vida E aquele Que é de mim Se nutre Nunca mais Tem fome Eu sou a água Conustrá-lo E aquele Que absorve Não tem mais sede Então Se tu desejas A paz Vai E ama O pai É acima de tudo O amor Por excelência A mulher A mulher estava Deslumbrada Jamais ouvir Alguém Tão rico De compaixão Não era um homem Que ele falava Era a anima Daquele homem singular Era a mãe Que através dele Expressava-se Com infinita Ternura Ninguém Te condenou Tampouco Eu o faço Sequer Eu te julgo Porque todos julgam Pela aparência Mas eu que conheço As nascentes Do coração A ninguém Eu julgo Agora vai em paz A mulher Ergueu-se Ela Não era Vítima Do passado Conforme propõe A moderna Psicologia Estava Diante dela O vir a ser As infinitas Possibilidades Do amanhã Levantou-se E quando Alva Chegava a Jerusalém A mulher Surpreendida Do térreo Tomava Dos seus Mínimos Pertences E ganhava As estradas Na direção De terras Longínquas Vinte anos Depois Vinte anos Depois Em uma região Quase Inóspita Uma mulher Agora Amadurecida Marcada Pelas cicatrizes Do amor Do amor Não amado Mercadejando As suas Necessidades Foi Foi em plena Invernia Que ele Que ele Trouxeram Um homem Marcado Pelas asperezas Do sofrimento Devorado Pelas febres Do deserto Poderia dizer Que talvez Fossem As febres Palustres Então desconhecidas Aquela mulher Que havia erguido Lar Para os que não Têm lar E que falava Docemente De um carpinteiro Que viera Esculpir Nas almas Os madeiros Da libertação Ela o recebeu Com ternura Infinita Percebendo Que ele delirava Nessa noite De frio De céu Sem estrelas Debilmente Clareada Por uma leparina De óleo Que creptava Ela Limpa As feridas Do homem Coloca Pensos De água Fria Na testa E escuta Lhe O delírio Que é uma Cera E que é um Enlouquece E então Ela vai anotando Das frases Que ele escapam Dos lábios Que eu não Deveria ter feito isso E por mais Que ele desejasse Coordenar O pensamento As imagens Fugiam-lhe E ela De repente Deu-se conta Que estava Diante do marido Que a expulsara De casa Ele Depois Daquela cena Dolorosa Descobriu Que em verdade Era a ela A quem ele Amava Visitava Os bordéis Vivia Com as Meretrizas Mas era Mas era uma Questão Da época Da moda Como hoje O erotismo A sexonatria Fazem parte Do exibicionismo Narcisista Dos aparentemente Triunfadores Vazios Existenciais Já também Naquele momento E ele Asseverava Que foi a única Mulher Que realmente Amou Ao perdê-la Deu-se conta Do abismo Imbenso Que se lhe abriu Na alma Procurou-a Por toda Parte Viajou Por terras Estranhas Colhendo Notícias E informações E nunca A encontrou Agora Estava ali Quase A morte Lamentando Aqueles anos Perdidos Aqueles anos De dor E angústia Enquanto Ela se Recordando Da manhã Fatídica Em que Fora Surpreendida No delito Por causa Dele Que levara A polícia Do templo Depois Da armadilha Que lhe preparara Ela recordou-se De Jesus Ama E acariciando-lhe A cabeça Falou-lhe Docemente Não te perturbes Com o passado Um dia Veio alguém Ter conosco Que nos falou Que a nossa vida É nada mais Nada menos Do que o amanhã Estamos Da terra Para edificar O porvir Através Das nossas Ações Do dia A dia De cada Hora Não lamentes As lágrimas Vertidas Nem as dores Experienciadas Que se Te transformam Em degraus De ascensão Para mais tarde Um dia No reino Quando despertares Para a vida E não lhe Dizem que era Aquela que Fora Expulsa Do lar Agora Não era mais Antiga Esposa Era Mãe Generosa Porque a mulher Nasceu Essencialmente Para ser Mãe E mesmo Nos relacionamentos Sexuais Conjugais De parceria Depois que passa Um largo Período E o desencanto Da libido Que desaparece Estala-se Eis que ela Se torna Mãe Do marido Mãe Do companheiro Mãe Do parceiro Quantas vezes Eu ouço Amigos meus Olharem Para a esposa Em mãe É naturalmente Uma expressão Freudiana Mas é De alguma forma O inconsciente Da carência Masculina Que tem Nos seus hormônios A intrepidez A coragem A audácia Mas a ternura A maternidade Dúlcida É do coração Feminino Ele morre Nos seus braços Enquanto ela Balbucia Uma suave Canção Galileia Falando Da excelência Do amor Eis porque Aquele homem Que havia Reunido A ânima Ao animus E que havia Realizado Este Maravilhoso Encontro Do ego Com o céu Na identificação De Deus No seu próprio Coração Era A doçura Em pessoa Que não dispensava De forma Nenhuma energia Como esqueceu Por exemplo Que em determinada Oportunidade Os fariseus Os hipócritas Que atendiam As 615 Imposições Da lei 365 Proibições Que são Determinações A respeito De cada dia Do ano E as outras De acordo Com as exigências Do corpo Aqueles Que se preocupavam Com a aparência E então Perseguiam Rabi Porque amavam Os miseráveis Um dia Ele dirá Na sua energia Doce Nessa força Que tipifica A masculinidade No ânimos Oh raça De víbora Hipócritas Sepulcros De branco Caiado Por fora E dentro Somente Poder Então Até quando Eu vos suportarei É necessário Uma energia Masculina Muito grande Para dizer isso Na face Porém dizer Sem raiva É claro Que todos nós Dizemos Quando a ira Esse monstro Toma conta De nós E a descarga De adrenalina Faz nos investire Contra É claro Que nós Dizemos Mas dizer Sem ressentimento Sem revolta Na atitude Pedagógica De que educa Ou reeduca Só Jesus E continuar Na sua tarefa Sem dar A menor importância A aqueles Que eram Os perseguidores É natural Que este Homem singular Ataísse Não somente Aqueles que tinham O corpo Despedaçado Pelas Ulcerações Físicas E morais Senão também Aqueles jovens Arrebatados Arrebatados Que ouviram Falar dele Que cantavam O reino Dos céus E que eram Atraídos Como um dia Em que os Companheiros Foram à cidade E ele Ele permaneceu Ali mesmo Nos arredores Conforme narram Respectivamente Mateus Dezenove Dezesseis Vinte e cinco O Marcos Dez Onze Vinte e seis A história Do moço Rico Quando o céu Estava coroando-se De estrelas Pelo declinar Do sol E o leque De plumas Coloridas Havia matizado As nuvens Que corriam Céleres No poente Enquanto A terra Respirava Suavemente O odor Primaveril Eis que O jovem Passa Carregando Da mão Cabais De uva Era um jovem Príncipe E o vê Em pé Naquela Pérgula Romana Aquela Atitude Nobre Daquele homem Que parecia Uma labareda Crepitante Ou uma espada Nua Como o define Charlie Ash O judeu Que escreve Sobre Jesus O rapaz Fai-se Nasce E Fai-se Nado Volta A se lhe E lhe pergunta Bom mestre Que é necessário Fazer Para entrar No reino Dos céus Dois mil anos Transcorreram Desde aquela noite Festiva E ainda E ainda agora Se pergunta Que é necessário Que é necessário Fazer-se Para entrar-se No reino Dos céus Ele suavemente Olha o jovem E o ama E o ama E redargui A ninguém Chames de bom Porque bom somente É meu pai Bom Somente é Deus Mestre Sim Porque eu sou Que é que está escrito Na lei Que é que prescreve A lei Oh A lei prescreve Que é necessário Honrar pai e mãe E eu faço Não matar Jamais O fiz Não roubar E então o jovem Declina Os mandamentos Mosaicos E diz Tudo isso eu faço Será que isso Me basta E o mestre Sorri para o jovem E completa Não Não te basta Uma coisa Te falta Vai Vende o que tens Dá-o aos pobres Vem E segue-me Ainda hoje O jovem Oscila É um momento grave Na historiografia Da sua vida Ele parece tremer O cabal de uva E solta-lhe da mão Uma uva Arrebenta-se do pó E faz um pequeno Poço de lama Então diz Mas Mas Rabi Eu seria capaz De doar Tudo que eu tenho E eu Serei meu pai Em verdade Eu não trabalhei Para acumular Mas amanhã Teremos em Cesareia De Felipe Ali Uma grande Corrida De quadrigas E eu Sou O mais Hábilo Dos candidatos Desejo Humilhar Os representantes Gregos E romanos Desejo Representar Israel Com a minha Quadriga E os meus Cavalos Árabes Eu os vencerei Eu os humilharei E depois Depois das glórias E da ufania Eu virei Seguir-te Porque tu dizes Algo que me fascina A noite Continuava Serena E o mestre Que está Diante de um Candidato Jovem Diz-lhe Com ternura Não amanhã Hoje Mas Rabi Eu tenho Um compromisso O mestre Sorri Porque todos Estamos comprometidos Com a ilusão Com o prazer Com a utopia Raros estamos Comprometidos Com a verdade Com o dever Com a renúncia Com a abnegação E eu deverei Desincumbir-me Desse dever Eu venderei tudo Darei aos pobres Se for necessário Mas deixa-me Deixa-me Participar Da corrida De quadrigas Amanhã Hoje Porque amanhã Será tarde Demais O jovem Oscila Como um pêndulo De relógio E lembra-se Que naquela noite Ainda logo mais Ele deve Participar Do banquete E que serão Conferidos Títulos De honorabilidade Aos competidores Hebreus E lamenta O seu tempo Urge A atração Do mundo O fascínio Do homem E então A passos Lentos Ele se afasta E parece Escutar Da acústica Da alma Hoje Porque amanhã Será tarde Demais No dia seguinte Quase Cinquenta Mil Espectadores Esteu No imenso Campo Em que Roma Mandaram Erguer Na cidade De Cesareia Em homenagem A César A corrida Começa O jovem Está à frente Com as mãos Seguras As rédeas Ele tem Os músculos Retezados A alma Está expectante A curva É fechada E a fazer Uma daquelas Inúmeras voltas Um outro carro Bate a sua Na roda Do céu E ele é tirado A distância À frente Os animais Atropelam-no Os carros Que vêm atrás Pisoteiam Os cavalos E despedaçam-lhe O corpo E quando ele está Fremente Nos estertores Ele parece ouvir Na cusca da alma Hoje Amanhã Será tarde demais Mas ele vê Duas mãos Alvinitentes Destendidas Vem ter comigo Eu tenho Vencido o mundo E arrebatou-lhe O espírito Para novas Experiências O evangelista Marcos Asevera Que os apóstolos Quando voltaram Da cidade Naquela noite Encontraram-no Melancólico Mais do que De outras vezes E era inevitável A pergunta Senhor Que tens? Em verdade Em verdade Em verdade Vos digo Que é tão difícil Num rico Entrar no reino Dos céus E a célebre frase É mais fácil O cabelo Passar pelo fundo De uma agulha Do que um rico Entrar no reino Dos céus Interprete-se Camelo Não como Dormedário Mas como Cabo Corda Linha De espessura Volumosa Maior Do que o orifício Porque ele falava O aramaico Que é o dialeto Da língua hebraica E muitas vezes Faltavam sinônimos Ou palavras Para definir Outras expressões Tendo a mesma palavra Vários significados Como no caso Da língua portuguesa Manga Que nós podemos colocar Em cinco sentidos A depender Da construção Da frase A manga da roupa A manga do candeeiro A manga de capim Manga A fruta Manga Do verbo Zombar Do verbo Mangar Então é necessário Compreender Esse sentido Porque a letra mata E o espírito vivifica Disseram Inúmeras vezes Então A frase Passa a posteridade Como sendo Uma maldição Aos endinheirados Aos indivíduos Possuidores De notas Fiduciárias E de altos Depósitos Bancários Ou que investem Na bolsa Não necessariamente Naquele sentido Quando ele fala Dos ricos Ele se refere A riqueza Da juventude Pode haver Tesouro maior Do que a juventude Ele refere-se Ao tesouro Da saúde A riqueza A riqueza Da inteligência As conquistas Ético-morais Não é riqueza Apenas a moeda Mas é também o bem-estar A alegria de viver São Um nó Tesouros Incalculáveis O cinismo O cinismo Costuma dizer É verdade É verdade que o dinheiro Não dá felicidade Para poder fruir Das ilusões Dos quinze minutos De holofotes Do aplauso popular Da mídia E depois do abandono Da solidão E do desespero A riqueza Passados Dois mil anos Quase Dezenove séculos Veio o espiritismo Restaurar-lhe A grandeza moral Como a severa Allan Kardec Logo no início Do evangelho Segundo o espiritismo Ser examinada Sua proposta moral Há uma Luz nova Sob uma nova Óptica Para entendermos A grandeza Dos valores Éticos Para despertarmos Para a realidade Do ser E não do ter Ter transitório E ser Permanente Vem a doutrina espírita E nos arrebata Como um moço rico Não como uma mulher Que se deixou conduzir Pelo amor E entregou a vida Temos aí Dois grandes Convidados A equivocada Que se regenera E o saudável Que se perde A si mesmo É nessa conjuntura Que nós Convidados Pela doutrina Libertadora Abraçamos-la Entusiasmados Eu me recordo Dos anos Juvenis Que aqui foram Relatados Daquele já Remoto 1947 Quando tomei Conhecimento Com a doutrina espírita Porque médium Desde os quatro Anos e meio E espírita Somente Vinte anos Depois Que o espiritismo Penetrou a minha alma E me despertou Meu entusiasmo Era tal Que eu já andava Com as mãos Nesta postura Para fazer a caridade Apesar de Divaldo Estou Tome-lhe um passe Ali mesmo Para diminuir O problema E depois Desse entusiasmo Desse arrebatamento A reflexão Como diria Mais tarde Na sua renovação Santo Agostinho O cair em si O amadurecer Da ideia A iluminação Interior Para poder valorizar A grandeza Da doutrina A responsabilidade Como nos falou O senhor presidente A dedicação A causa No meu caso Em particular Sem querer fazer Autobiografia Não for o espiritismo E essa vida De um ser Interexistente Entre dois mundos Que teria sucedido Comigo Senão a loucura O suicídio O crime É de hondo Talvez Não chegando A esta Provecta Idade As minhas Perturbações Eram de tal Natureza Que até hoje Que até hoje Não aprendia A dirigir Automóvel Nem bicicleta Porque estava Sentada Às vezes À frente Ia freando Gritando para o amigo Pai Acabou de atropenar Uma pessoa E ele Que já sabia Do meu distúrbio Sorria Dizia Um a mais Um a menos Não faz diferença E prosseguia Não aprendia A nadar Foi uma vida Especial A doutrina espírita Chega nessa alma Atormentada E apresenta O rumo Rumo áspero Sem dúvida Nenhuma conquista É feita De utopias Mas de suores E lágrimas Qualquer conquista Ético Moral Profissional Cultural Artística Científica Ou tecnológica É sempre feita Com as noites Indormidas Com o ideal Com a alegria Do ideal Então ao espiritismo Eu devo A existência Que se prolonga Demasiadamente Até eu penso Que a memória Do computador Está com defeito Lá no além E que a palavra Desencarnação Foi riscada Do meu processo Ainda pouco Uma moça Linda Dizia O que o senhor faz Para ser tão jovem Porque eu digo Que o senhor tem Oitenta anos Eu disse Oitenta e dois Não Eu digo Sim Não Sim Vamos ver Quem ganha Oitenta e dois Mas o que o senhor faz Eu digo Eu sou feliz E ela jovenzinha Ficou Impressionada Porque eu não lhe disse Tudo Porque eu li No meu mapa Astral Está na moda Que eu vou desencarnar De paralisia infantil Então eu estou começando O processo De volta Até chegar lá Eu vou a enterro De muitas pessoas Queridas E farei a prece De despedida Como é natural Então eu devo Ao espiritismo A felicidade De haver-me Retirado O véu Da ignorância De alargar Dos horizontes E ter-me ensinado O sentido Da palavra Amor E a expressão Kardeciana Da caridade Então o que ocorre A responsabilidade Diante Do compromisso Espírita Os espíritas Temos um compromisso Com a doutrina Que abraçamos Ser espírita É uma responsabilidade Muito grave E é por isso Que muitos dizem Ainda não sou espírita Tenho muita vontade De ser Nem na outra encarnação Vai ser Vai ficar na vontade Alain Kardec Com a sabedoria Que ele era peculiar Estabeleceu Que se reconhece O verdadeiro espírita Pelo esforço Que empreende Para ser hoje Melhor do que ontem Amanhã Melhor do que hoje Lutando sempre Contra as más Inclinações Ele não disse Que o espírito É alguém Que já Logrou Essa realização Mas é aquele Que está empenhado Em lograr Esse objetivo O que nos dá Uma alegria imensa Então somos espíritas Imperfeitos Está muito bem A caminho Da perfeição Ou espíritas Pelo coração Conforme nos aprover Vivemos uma hora grave É que o mundo espiritual Inferior Dirige as suas baterias Contra os arraiais Iluminados Da doutrina espírita Para gerar Confusão Para poder Colocar Atendices Perturbadores Na sã doutrina Que não tem Espaço Para complementação Eu já ouvi Pessoas atrevidas No sentido intelectual Dizerem que Allan Kardec Está superado E eu lhe fiz Mais cinco perguntas Sobre Allan Kardec E ele não respondeu A nenhuma Ele está realmente Superado Pela sua ignorância Porque você não Leu Eu não me refiro Ao verbo Estudar Você não leu Porque são questões Elementares Então qualquer novidade Que lhe chega É fantástica É agradável É notável É só do seu Porque você ignora A solução espírita Que está dentro de nós A transformação Do ser antigo Num homem novo Então surgem A cada momento Acréscimos Ditados por espíritos burlões Que se aproveitam Da nossa ingenuidade Ou que se aproveitam Da nossa infantilidade Para nos trazerem modismos Nestes 62 anos De liga espírita Quantos modismos Então nós vemos Aqueles outros Que são os puritanos Mas eu sou espírita Kardecista O espiritismo Não tem adjetivo qualificativo Eu sou espírita Porque se esse é Kardecista É porque existem Outros Que eu não são E como a palavra espiritismo Foi cunhada Por Allan Kardec Espiritista Espírita Como se queira Também São expressões Por ele cunhadas Espírita Aquele que acredita Nos postulados Básicos Da doutrina espírita Que tem a crença Em Deus Na imortalidade Da alma Na comunicabilidade Dos espíritos Na reencarnação Na pluralidade Dos mundos habitados No evangelho De Jesus É espírito E verdade Conforme ele E os seus primeiros Discípulos O viveram Este É espírita Que pratica As propostas Exanadas Em o evangelho Segundo o espiritismo E apresentadas Em o livro Dos médiuns Em cujas Faculdades Nós encontremos A ponte Que nos faculta Um intercâmbio Entre o mundo espiritual E o mundo material Então Espiritismo É doutrina Que não tem ritos Que não tem Ceremoniais Que não tem Sacerdócio Organizado Que não tem Que não tem É a doutrina É a religião Cósmica Do amor Que não tem Representantes Nem intermediários É a nossa Consciência Que um dia Se desvela Porque é da consciência Que está escrita A lei de Deus Questão 621 Deu livro dos espíritos Então nós temos O dever De preservar Essa doutrina Conforme a recebemos Das entidades Venerandas Da geração Que excedeu Allan Kardec E no Brasil Das entidades Nobres Como doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante Como Sayão Eurípides Barçanulfo E como Chico Xavier Mais próximo de nós No dia Em que eu te disser algo Que discrepe Do que está escrito Por Allan Kardec Falou-lhe Emmanuel Deixa-me de lado E segue Allan Kardec Então nós temos Um compromisso Com a pureza Da doutrina Não me refiro aqui A pureza exterior Mas a preservação Dos postulados espíritas Transformando As nossas vidas Sem nos deixarmos Iludir Pelos rituais Por algumas Novas propostas Apresentadas Como mágicas Como se estivéssemos Voltando à idade média Em busca do sobrenatural Do mágico Do extraordinário O espiritismo E a doutrina da razão Então é melhor Refugar Dez verdades A aceitar-se Uma mentira Porque eu não aceitar A verdade É muito bom Não prejudiquem muito Mas a mentira Que se corporifica É muito grave Pelos danos Que proporciona Então é natural Que nesta casa Dedicada ao espiritismo Há várias Décadas Preservemos A grandeza Da doutrina Que nos traz A figura De Jesus De volta Para que ele Caminhe pelas avenidas Tortuosas Da atualidade Ao nosso lado Para que ele saia Da cruz Em que o imolaram E o mantenha Atado Como se toda Sua vida Fosse aquela semana Aqueles dias Da paixão Da amargura A severo Meus benfeitores Espirituais Que a paixão De Cristo Não foram Aqueles dias A começar Do beijo De Judés Ao momento De extremos Da cruz A paixão De Jesus Somos nós Ele nos ama E nós vamos Encontrar Numa bela Carta de Paulo Nós o amamos A Deus Porque Deus Nos amou Desde antes E amamos A Jesus Porque antes Que nós fôssemos Ele já era Conforme O enunciou Então é necessário Que façamos Uma reflexão E que nos perguntemos O que é que eu tenho Feito Da minha postura Espírita Eu terei assumido A possibilidade De ser Como aquela mulher Que foi para Terras existentes E abriu uma casa De amor Ou eu Deixei-o Aguardando Para poder ir A corrida De quadrigas Ninguém pense Que desejamos Que voltemos A aqueles dias Longínquos Em que se abandonava A civilização Para fugir Do mundo De maneira nenhuma O ascetismo Tem lugar Dentro do movimento Espírita Estamos no mundo E deveremos viver No mundo Mas não usarmos Das técnicas Do mundo Para podermos Triunfar Usarmos As técnicas Do evangelho Para nos realizarmos Como heróis De nós mesmos É necessário Que estejamos No mundo Para que a nossa Seja uma vida De exemplo E aqueles que nos conheçam Ligam Mas eles são cristãos Mas por que você sabe Por que muitos se amam Será? Às vezes Eu corro o perigo De abrir a internet Tenho muito pouco tempo Tenho pouquíssimo tempo Mas vem uma tentação Uma curiosidade E abro uma sala Aliás Um cortiço E vejo as discussões Contra A favor Lá estou eu Exaltado Condenado Criticado Perturbado Perseguido E totalmente Inocente Como esquecer Um dia Que casualmente Um amigo Mandou um site E diz Valdo Abra Você está lá Eu acho tão bonito Abrir um site Tem outro nome Que eu não me lembro Então eu abri o tal Do site E um jovem Com arrobo Dizia Eu detestei A conferência De Valdo Franco E aí falava Horrores Da conferência Sai aos 15 minutos Quer dizer Ele não ouviu a conferência Ele só ouviu a proposta Mas como deve ter Afetado Ele foi embora Para não ver o resto Porque toda conferência Tem uma proposta Uma discussão Uma conclusão Às vezes Começamos até Com uma proposta Negativa É uma das técnicas Muito bem E então ele disse Isso Disse aquilo Fui embora E o homem disse Tanta coisa Sobre mim E de mim Que eu disse Mas será que eu fiz Essa conferência Eu procurei Tudo mais ou menos Gravado Ele disse Vou procurar E como ele dava Mais ou menos As dicas Eu telefonei A este Aquele Consegui a tal Da conferência Mal-sinada E fui ouvir Não tinha nada daquilo Mas bem Acalmou Na mesma semana Eu estava Em uma atividade Em Santo André Numa creche Passo o dia Para atender os amigos Para conversar E vem um grupo de jovens Então um deles Diz assim Ah Sr. Edvaldo Nós é que somos De uma sala Eu olhei a sala E ali estavam E então nós Discutimos muito A doutrina Na sala E tal E eu digo Olha Já que vocês Me falam de sala Eu posso ser seu avô Tanto biológico Como avô espírita Tetravô Quadrivô Quindivô O que for Então Permita-me dar Uma sugestão À guisa de conselho Não use a internet Para detratar De ninguém O mundo está Cansado De tanta coisa Espúria Seja você Quem dá Uma mensagem De esperança Transcreva Uma página De um livro Nobre Da codificação De um autor Preferido Há poucos Dias mesmo Mandaram-me Um site Eu abri E um jovem Falava horrores De mim Eu então Tentei Conseguir Na conferência Para ver Se ele tinha razão E aceitar A sua diretriz Porque ele podia dizer A mim E não colocar No ar Para não saber Nunca Que é uma Grande covardia Escrever Contra alguém Que nunca vai saber Porque como ele não está Na sala Ele está no quintal Trabalhando Então Aproveitem Porque um leigo Abre E diz Meu Deus Como eles se detestam Fraternalmente Como se odeiam Sorrindo Que coisa Não vou me meter nisto Então aproveite E aí eu voltei ao caso Pois é Imagine que o rapaz Dizia que saiu Aos 15 minutos Que pena Que ele não ficou Até o fim Que ele não me deu A chance De justificar A minha Postura E tal Então eu notei Que um jovem Ficou muito pálido Começou a tremer Disse o Divaldo Fui eu Aí fui eu Quem ficou pálido Eu disse assim Você meu filho Pois então Eu vou ser muito franco Você foi perverso E foi covarde Porque se você fosse Um bom cidadão E como você vai ser Mais tarde Seu primeiro dever Era comunicar-me A mim Porque fui eu Porque fui eu Quem falou Fazer as suas objeções Pedir esclarecimentos Que eu tenho A obrigação De lhes oferecer Mas sem ir para uma sala Mentir Porque é tudo mentira Não é meu filho É assim senhor Então o que foi Que isso lhe rendeu Acusar-me Eu continuo mesmo E você Durante uma boa temporada Vai ficar com Conflito desnecessário Porque está vendo Como o senhor Da vida Trouxe você Que não gosta de mim Para eu poder Lhe aconselhar o bem E então falei Disso muito bem Mas seu passado Como é seu nome Fulano Vamos começar a vida nova E nos abraçamos Então nós Deveremos Amar realmente Se o companheiro cai Se ele erra Ao invés de divulgar O erro Demos a misericórdia A compaixão Ele não necessita De apedrejadores Mas de uma nova oportunidade Aquela mulher Não precisava Da lapidação Talvez o marido sim Porque ele Foi o responsável Intelectual Ele é que não Cumpriu com seu dever Ela foi vítima De si mesma E das circunstâncias E aquele jovem Que teve a chance De acompanhar Jesus Optou Pela fantasia De alguns minutos De glória Na sua quadriga Que se espatifou E arrebatou-lhe O corpo físico Então Jesus Está de volta Na doutrina espírita É uma honra Podermos dizer-lhe Que o reencontremos Que ele nos chama Mais uma vez Porque nós somos Trânsfugas do dever Que agora retornemos A seara de luz Afim de nos reabilitarmos Há muita dor na terra E em nós O vazio existencial Devora o mundo A angústia A solidão A ansiedade Geram a depressão O transtorno O síndrome do pânico Quantas dores Esse é o momento Esse é o momento Esse é o momento de amar De nos darmos As mãos De eleger A doutrina espírita Como ser A nossa meta Como escreveu Emmanuel Através das mãos Do venerando apóstolo Da mediunidade Chico Xavier Espírita Seja o nome Do teu nome Espírita É a honra Que podemos disputar Por conhecer Jesus E do silêncio Das nossas orações Pedirmos A esse doce Suave pastor Que nos leve De volta Ao seu rebanho Para que aconteça Aquele mesmo Fenômeno de Roma E a sociedade Terrestre Cansada De terrorismo E de violência De degradação De incúria E de agressividade Passe a experimentar O vento generoso Da nova era Quando espíritos nobres Estão reencarnando-se Para que na metade Desse século Possivelmente Atingamos o clímax Da mudança De mundo de provas E expiações Para mundo de regeneração E a linguagem Do amor Substitua O nosso verbalismo De tanta complexidade Que sejamos nós Aqueles que tenhamos a honra De esparcir alegrias Apesar das dificuldades De dizermos Que a vida é bela Que ela é colorida Que ela é rica Ao invés da blasfêmia Da queixa Darmos a nossa gratidão Cantando Senhor Eu gostaria De dizer-te Que é uma vida Que é bela E é consentida Muito obrigado Senhor Por tudo Que me deste Por tudo Que me das Obrigado Pelo ar Pelo pão Pela paz Obrigado Pela beleza Que os meus olhos Veem no altar Da natureza Olhos que veem o céu A terra E o mar Que acompanham A ave ligeira Que voa a fagueira Pelo céu de anil E se detêm Na terra Verde Salpicada De flores Em tonalidades Mil Muito obrigado Senhor Porque eu posso Ver meu amor Mas diante Da minha visão Eu detecto Os cegos Que se debatem Na escuridão Que tropeçam Na multidão Que choram Na solidão Por eles eu oro E a ti eu imploro Com miseração Porque eu sei Que depois desta lida Na outra vida Eles também enxergarão Muito obrigado Senhor Pelos ouvidos Meus Que me foram dados Por Deus Ouvidos Que ouvem A música do povo Que desce do morro Na praça Cantar A melodia Dos imortais Que a gente ouve Uma vez E não esquece Nunca mais A voz Melodiosa Canora Melancólica Do boiadeiro E a dor Que geme Que chora No coração Do mundo inteiro Pela minha faculdade De ouvir Pelos surdos Eu te quero pedir Porque eu sei Que depois desta lida Na outra vida Eles voltaram a ouvir Obrigado pela minha voz E pela sua voz A voz que canta A voz que ensina Que alfabetiza Que tal tem Uma canção Que legisla E que o teu nome Profere Com sentido e emoção Diante da minha melodia Eu quero rogar Eu quero rogar Pelos que sofrem De afasia Eles não cantam de noite Eles não falam de dia Oro por eles Porque eu sei Que depois desta prova Na vida nova Eles cantarão Obrigado pelas minhas mãos Mas também pelas mãos Que aram Que semeiam Que agasalham Mãos de ternura Que libertam Da amargura Mãos dos adeuses Mãos que apertam mãos Mãos de sinfonias Mãos de cirurgias Mãos de poesias Mãos de psicografias Pelas mãos Que atendem a velhice A dor O desamor Pelas mãos Que no seio Embalam O corpo De um filho alheio Sem receio E pelos pés Que me levam a andar Sem reclamar Obrigado Senhor Porque eu posso caminhar Diante do meu corpo Perfeito Eu te quero louvar Porque eu vejo Na terra Aleijados Infelizes Macerados Marcados Paralisados Que não se podem movimentar Eu oro por eles Porque eu sei Que depois desta expiação Na outra reencarnação Eles também bailarão Muito obrigado por fim Pelo meu lar É tão maravilhoso ter um lar Não é importante existir Lar É uma mansão Um duplex Um bangalô Seja lá o que for Uma favela Um ninho Um grabato de dor Mas que dentro dele Existe a figura do amor De mãe Ou de pai De mulher Ou de marido De filho Ou de irmão A presença de um amigo Ou alguém que nos dê a mão Porque é muito triste Porque é muito triste viver Na solidão Mas se eu A ninguém tiver Para me amar Nem um teto Para me agasalhar Uma queima Para repousar Nem aí eu reclamarei Pelo contrário Eu te direi Obrigado Senhor Porque eu nasci Obrigado Senhor Porque eu creio em ti Pelo teu amor Obrigado Senhor Pela sua atenção Muito obrigado senhores Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor